Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou te ensinar como ter saúde mental no Instagram. Como você ficar no Instagram numa boa e ter uma vida saudável, bem-estar para o seu Instagram. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bem, bueno, eu sempre falo aqui do Instagram, sempre falo aqui que a gente tem que ter um feed inspirador, que a gente tem que se inspirar com coisas boas e conteúdos bons. Mas eu nunca tinha feito um vídeo sobre saúde mental no Instagram, sobre como a gente ter uma relação boa com a rede social, que é mais nociva à saúde mental. O Instagram, eu falo aqui no meu livro, Pare de Se Odiar, deixa eu achar aqui a parte. Ó, página 54 do meu livro. Segundo uma pesquisa das universidades australianas de New South Wales e McCarrie, McCarrie, não sei falar, de 2017, passar 30 minutos por dia observando um perfil fitness já é suficiente para você se sentir mal consigo mesma, porque inconscientemente surge a comparação com a pessoa que está na imagem. O Instagram é a rede social mais nociva à saúde mental, isso já saiu em vários lugares, isso é um fato. Por quê? Porque como eu falei, passar 30 minutos no perfil fitness, por exemplo, já é suficiente para que você se sinta mal consigo mesma, para que você comece a comparar a sua vida com a da outra pessoa. A gente está falando especificamente de um perfil fitness, mas qualquer perfil que te cause alguma insatisfação e que te faça achar que a sua vida é uma bosta, te faz mal, né? E a gente sabe quem são esses perfis. A gente sabe que esse movimento de seguir as pessoas e de endeusar pessoas, a gente muitas vezes não está acompanhando os batidores da vida daquela pessoa. A gente acha que a pessoa tem uma vida perfeita, que tudo é maravilhoso na vida dela, e a gente não tem noção de nada, a gente não está ali, a gente não está vendo o dia a dia. A gente está vendo alguns minutos de stories, a gente está vendo algumas fotos que foram tratadas no Photoshop, que foram todas modificadas, sabe? Fotos que a pessoa faz um monte de fotos de uma vez só no mesmo dia. Eu faço isso, gente. Quando eu quero fazer foto closeira, às vezes eu contrato uma maquiadora, o Caio vem aqui em casa, a gente faz um monte de foto minha e dele, pra gente ter várias fotos com vários looks diferentes pra vários dias. Não tem nada de errado, eu trabalho com o Instagram também, trabalho com a minha imagem, trabalho falando de look, falando do meu corpo, meu corpo é um ato político, e eu gosto de ter fotos maravilhosas, né? Quem não gosta? Mas eu tiro tudo no mesmo dia, vou postando ao longo de um mês, assim, sabe? Depois eu marco, faço foto de novo. Então, assim, não é uma realidade, a gente sabe, mas a diferença é que eu falo sobre isso. E eu tiro meleca. Mentira, eu estou coçando o nariz. Tem muita gente que não fala, entendeu? Tem muita gente que não... Está tudo coçando, gente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Dentro de uma bimba, São Paulo, São Paulo, acabou minha água. Pô, acabou a água. Não é à toa que você se sente mal no Instagram, não é à toa que você fica insatisfeita quando você fica lá naquele perfil lá, aí você vê três horas da tarde a pessoa está postando uma foto na Tailândia com um golden retriever, você fala, meu Deus, ela tem uma vida perfeita porque ela está na Tailândia com um golden retriever, e eu não estou. Aí você fica, como é que a pessoa leva um golden retriever pra Tailândia, né? Realmente é outra vida, né? Eu não sei nem como é que se transporta um cachorro de ônibus. Mas, enfim, esse tipo de coisa a gente tem que entender. Eu estou fazendo esse panorama geral pra você primeiro se ligar. Não é a realidade. Muitas vezes as pessoas só postam as coisas boas. Você posta a coisa ruim? Muita gente não posta a coisa ruim. As pessoas só postam o quê? As coisas boas, né? O ruim é o espaço entre as coisas boas, né? O ruim que é o tempo, na verdade, que a gente está vivendo, que a gente está aprendendo a tornar tudo melhor, a tornar tudo mais tranquilo e mais calmo, né? Mas, enfim, isso já é uma outra brisa. O que eu quero dizer é, dá pra você ter saúde mental e continuar usando o Instagram. Você não precisa parar de usar o Instagram. Por quê? Porque existem funcionalidades no Instagram que ajudam você a realmente resolver a sua vida, tá? Ou, tu não é inscrito no canal, não? Então se inscreve no canal e deixa o seu like, né, porra? Se inscreve aí. Primeiro, primeira coisa, tu começa com a limpa. Então vamos fazer a limpa no teu Instagram. Você sabe bem quem são as pessoas que você fica insatisfeita, que te fazem mal, que você sente aquela inveja, e que não é admiração, já passa pra inveja. Isso aqui é até a vida da pessoa, você fica pensando por que acontece com ela, não acontece comigo. Tira isso da sua vida. Pare de seguir essas pessoas, você sabe muito bem quem é. Vai lá em todo mundo que você segue. Para de seguir, para de seguir, para de seguir. Principalmente gente famosa, gente que você acha que a vida é super perfeita, e que você não quer mais acompanhar, que você nem sabe por que você acompanha essa pessoa. Aí você vem e fala, Alexandra, mas olha só, eu não posso parar de seguir todo mundo, porque senão eu vou ter um problema com os meus amigos. Beleza. Você não precisa parar de seguir todo mundo. Às vezes você vai querer continuar seguindo a pessoa por educação, então você vai lá no perfil da pessoa, existe a possibilidade de você silenciar o feed e o stories. Você silencia o feed e o stories. O que isso quer dizer? A pessoa não vai saber que você silenciou ela. Ela vai saber porque ela não vai ver mais curtida, nem ver o seu. Mas tipo, se ela tiver muitos, ou será que ela liga mesmo pra isso? Muita gente liga, não sei. Mas enfim, você pode falar, nossa, o Instagram não entrega, o Instagram não entrega mesmo, que coisa. A pessoa não vai saber que você fez isso, você não vai parar de seguir a pessoa, a pessoa só não vai aparecer mais pra você. Pra você ver ela, você tem que entrar no perfil dela. Isso já ajuda muito a você evitar certas preocupações, certos problemas com algumas pessoas e você ficar mais de boinha. Essa é a primeira dica. Faça essa limpa, pare de seguir pessoas que te fazem mal, que você não gosta, ou silencia aquelas que você acha que vai ficar meio ruim parar de seguir, né? Porque o Instagram hoje em dia é a maior prova de que você gosta de alguém que você seguia a pessoa no Instagram, né? Que é uma grande besteira também. Mas enfim, inclusive me siga no Instagram Alexandrismas. Prova que você gosta de mim. Prova que você gosta de mim. Quero ver agora, ó. Todo mundo vai me seguir no Instagram, vai comentar na minha última foto. Eu gosto de você. Enfim. Aí a gente faz esse tipo de coisa. Pra ganhar seguidores. É um absurdo. É um absurdo, meninas. É... Segunda coisa que você tem que fazer. Agora você começa a seguir pessoas que você acha que são interessantes. Por exemplo, se você é uma pessoa... Deixa eu te dar um exemplo. Se você é uma mulher negra, gorda, e você tem interesse por música, tem interesse por beleza, por maquiagem, não sei o que. Você pode seguir pessoas que se pareçam com você fisicamente e nos seus interesses, que falem sobre os seus interesses. Então você pode seguir a Preta Rara. A Preta Rara é uma mulher negra, gorda. Ela é rapper e ela é maravilhosa. Você pode seguir a Rita Carreira, que é uma mulher gorda menor, mas ela é modelo e ela fala de maquiagem também. Ela é super maravilhosa. Cada look é incrível. Você pode seguir a Janice Ribeiro, que é uma modelo gorda, maravilhosa, gorda maior, entendeu? E que fala de várias coisas interessantes. Você pode seguir pessoas que você vai se identificar e aquilo vai trazer uma coisa boa pra sua vida. Vai agregar na sua vida. Às vezes a pessoa nem fala tanto de um conteúdo específico, mas a vida da pessoa, a vivência da pessoa, a militância da pessoa, o que ela fala ali todos os dias, te faz refletir, te faz pensar. O lado bom também do Instagram, né? Porque veio lá com o Snapchat, a parada dos vídeos, depois por Stories e por Instagram mesmo como um todo, foi que teve a possibilidade de tornar várias pessoas, pessoas que dão conselhos e que ajudam. Ao mesmo tempo também que surgem pessoas que, enfim, não querem nada com nada e só fazem um de serviço. Tem de tudo, é. A internet é uma terra de ninguém. É bem democrática mesmo. Tem de tudo. Então comece a seguir pessoas que você se identifique. Você é uma mulher branca e gorda e você quer falar de militância? Você quer ouvir falar de militância gorda? Você quer ouvir falar de feminismo? Você me segue. Você segue a Raí Neon? Você segue a Juhangel? Você é um homem gordo e você quer ouvir falar sobre causa LGBT e sobre ser gordo, ser homem, saúde mental? Segue o Bernardo Fala. Segue o Caio Revela. Você é uma mulher que se considera nem gorda nem magra e você não sabe quem seguir pra falar sobre essas coisas. Também pra te representar fisicamente. Você pode seguir a Nuta do GWS, você pode seguir a Débora Baldin, você pode seguir a Jessica Quadros, minha amiga. Você pode seguir Ricardo Lima, Richard, DJ da Toda Grandona, entendeu? Diretor criativo. Ele é um cara que tá quase não nem gordo nem magro, mas é gordo, teve uma vida gorda e é maravilhoso, super estiloso. O Gabriel Seabra, toda a nossa galera, a Bia Gremion, o Hello Bielo, que é uma pessoa trans, não binária e é negro. E às vezes ele tá com uma menina incrível, às vezes ele tá de boy e ele tá sempre fluido e maravilhoso. Tô falando pessoas da Toda Grandona e surgiram tantas outras pessoas com a Toda Grandona. Vou deixar um monte de arroba aqui pra você seguir, tá? Um monte de arroba aqui pra você seguir. Ou na descrição, um monte, um monte, um monte. Você vai só seguindo, vai só seguindo. Porque isso vai tornar o seu feed muito mais empoderado, isso vai tornar o seu feed muito mais interessante. Pode ser que no começo você olhe, você acha estranho e você acha, hum, tem um limite, né? Deixa. Continua seguindo essa pessoa, continua vendo, continua observando. Dá uma olhada nos comentários da foto dessa pessoa. Dá uma olhada no que falam pra ela. Dá uma olhada no que ela tá falando. Vai seguindo a pessoa. Se você não gostar da pessoa, para de seguir. Mas se você acha que o problema é com a imagem dela, continua. Porque você vai, pouco a pouco, começando a normalizar isso. E não segue só a gente branca se você for branca ou só a gente preta se você for preta. Segue tudo. Segue todas as pessoas que estão fora do padrão e que... Eu tô falando dessa pauta, tá? Mas que, enfim, você entendeu. Coisas que te façam bem, coisas que te ajudem. Você gosta de vídeos de receita. Tem tudo no Instagram hoje, gente. Vídeo que é aquelas melecas, aquelas coisas e unhas. Eu adoro ver coisas de unha também. É legal ficar vendo, brisando. Vai seguindo o que te faz bem e tira tudo o que te faz mal. A partir desse momento, a rede social já vai ser muito melhor. A terceira dica é... Passe menos tempo no Instagram. Esse foi o momento que eu botei pra mim esse ano. Inclusive eu falei naquele vídeo de 10 coisas que eu parei de usar. Que eu tirei notificação e que eu diminuí muito tempo de rede social. E eu que trabalho com isso, mesmo assim, tento evitar ao máximo ficar além do necessário nas redes sociais. Pra que isso não vá me consumindo. É muito difícil, mas é muito necessário também que você vá se policiando. Pra que você vá passo a passo, tendo uma relação mais saudável com o Instagram. Então diminua o tempo de uso. Sabe, você precisa realmente ficar 3 horas no Instagram. Sabia que dá pra ver o tempo que você fica no Instagram agora? Vai lá ver o tempo que você fica no Instagram. Entendeu? O meu tempo no Instagram, em média, é 1 hora por dia. O que eu já acho que tá bem bom, sabe? Porque se pensar ao longo do dia inteiro, eu acho que tá bom. Às vezes eu vou pra 1 hora e meia. Já tive vezes nesse ano que foi 30 minutos, 20 minutos, sabe? Teve dia que eu usei 15 minutos. Que eu cheguei, já dei uma olhada e fui embora. Não fiz mais nada. Porque é isso. O Instagram é maravilhoso. Você pode ter um dia que você vai passar horas. Um domingo, você não tá fazendo nada. Tá na cama, tá chovendo. Não quer ver ninguém, claro. Mas tenta não fazer isso todos os dias. Não tornar esse domingo que você não quer ver ninguém todos os dias. Porque você acorda, a primeira coisa que você faz é no Instagram. Aí você fica lá. É quando você vê, você tá atrasada pra tudo. Aí, você tá na hora do almoço, você tá almoçando no Instagram. Uhum. Dá like. Uhum. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aí, de tarde, você tá lá tomando um cafezinho lá no trabalho, lá na faculdade, tomando café lá em casa. Aham, aham. Aí, à noite, antes de dormir, o celular cai na cara. Não dá, gente. Não deixa o celular ser o que vai editar a tua vida também, né? Não é só o Instagram, já vai pra muito mais, né? É Black Mirror mesmo, né? A gente fica com uma tela na cara o tempo inteiro. A gente passa mais tempo com uma tela na cara do que com pessoas na nossa cara. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. E cada vez mais comum, porque a gente tá só evoluindo nessa parada aí, bem toda de tecnologia. Então, diminua, controle-se, controle o seu tempo no Instagram. Perceba quanto tempo você fica, analisa, vai diminuindo. A quarta dica é você começar a seguir também hashtags legais. Então, assim, tem hashtag Body Positive, tem hashtag Não Passe Calor, que eu lancei aqui, falei naquele vídeo, pra você não esconder seu corpo no verão, tem a hashtag Não Passe Calor. Corpo livre, toda grandona, gordofobia não é piada, pare de se odiar. Também vou deixar uma lista de hashtags legais aqui pra você seguir. Porque a partir das hashtags, você vai também vendo outras coisas e fica... Que linda. Às vezes tem coisas que você não gosta, você pode simplesmente ir lá na foto que você não gostou e falar assim, não quero mais ver esse tipo de conteúdo, tá bom? E perceba o seu explorar. Essa é a quinta dica. O explorar é muito perigoso. No explorar, a gente vê coisa que a gente não quer ver no nosso feed. Porra, tirei as coisas do meu feed, mas no explorar, tá lá. Antes e depois. Aí, ó, coisa fitness, mandando eu emagrecer, mandando eu cuspir comida, nananana. Então o que eu faço? Você pode simplesmente, amiga, você faz um negócio. Eu vou te mostrar aqui do lado que tá passando. Você vai lá no explorar, no conteúdo que você não curte, que você não acha interessante aparecer pra você. E aí, você simplesmente vai do lado dele e fala, não quero mais ver esse tipo de conteúdo. E ele vai parar de mostrar esse tipo de conteúdo pra você. E o mais legal é que embaixo você consegue ver da onde vem esse tipo de conteúdo. A partir das pessoas que você segue, a partir das fotos que você curtiu. Então, às vezes, é o seu uso no Instagram, é o seu mau uso no Instagram, que te faz mostrar um conteúdo que você não tá afim de ver. Então, repara, se mesmo você não seguindo certas pessoas, você não tá gastando tempo no perfil de certas pessoas. Porque se você gasta tempo no perfil de alguma pessoa, o Instagram entende isso como engajamento, algoritmo. Se eu fiquei 30 minutos no Instagram da menina fitness, mesmo que eu não curta, mesmo que eu não siga, ele vai me recomendar esse arroba no explorar. E aí, você fica num ciclo que você não sai disso. Então, perceba isso e entenda isso. E a última dica que eu acho que serve pra tudo é, tenha bom senso, tenha consciência das coisas. Você sabe quando você tá se fazendo mal. Você sabe quando você tá se machucando. Você sabe quando aquilo, de alguma forma, quando você para, você sai daquele conteúdo. É como se você estivesse numa vida paralela, que você já viu a vida da pessoa inteira, e você acha tudo perfeito, a sua é uma merda. Então, sai disso. Isso, pare de se odiar, pare de se machucar, pare de se fazer mal. Os ambientes que você frequenta, os ambientes que você está perto, o Instagram é um deles, né? Porque hoje em dia a gente tem essa realidade virtual que é tudo real, né? A gente parece que tá dentro ali, parece que a gente é um lugarzinho, que tá todo mundo no Instagram e tudo tá acontecendo, né? Essa sua vida social no Instagram, ela precisa ser preservada. Você precisa cuidar dela ali também. Porque aquilo ali são estímulos que vão toda hora, ó. Emagreça, mude, tu tá errada, olha, gorda, nojenta, seca, vaca. Não faça isso com você, tá bom? Seguindo essas dicas, eu acredito que você vai conseguir ter uma vida social no Instagram muito saudável. Você vai ter uma saúde mental muito melhor pra lidar com o Instagram, pra lidar com tudo isso, e entender que a vida não é aquelas potinhas, a vida não é aqueles stories, a vida tá além disso. Muitas vezes a gente fica presa nisso. Então, saia disso, pare de se odiar e conta pra mim se você botou essas dicas em práticas, o que você gostou. E recomenda aqui nos comentários mais arrobas pra seguir. Pra que a gente faça uma rede de apoio, uma coisa assim, ó. Que só vai crescendo, aumentando, 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 aumentando. Tá bom, meu amor? Continua assistindo Alexandrismo pra você ir desconstruindo outras coisas. Tem vídeo aqui do lado. Vai assistindo, entendeu? Vamos abrir na cabeça. Um beijo que as carregas estão em cima e até o próximo vídeo.